Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Peguei também, beleza? Já vamos aí com 4 kills, hein galera? Vamos lá, vamos ver o que é que dá aqui Vamos tentar pegar mais, fazer um fragzinho show aqui Opa, tem negar atirando aqui Ah, foi o cara do meu time Não, foi não, tá ali ó Pega moleque, pega ou não pega O cara atirando do outro lado Nossa, hein? Já queria mandar um salve aí galera Para os moleque que estão na sala aí Passar em BR 02W E para o Black Vingad 2 E para o Magrim, beleza? Os caras aí são São picas, já reconheceram aí Já pediram o salve, tamo junto Vou ruxar aqui no ar agora aqui Para tentar Opa moleque Já peguei um de lado aqui Cara, essa arma da HS muito fácil Tem nega aqui no meio Outra HS Isso é louro, cachoeira Vou pegar o do meio aqui Que tem bala aqui A bomba foi plantada na área Opa Meio na base Toma outro HS Cara Essa arma Ela é de GP Ela está na loja aí Você pode ir lá e comprar Eu indico bastante A galera diz aí Nas partidas aí Que QBZ Bem apelona e tal Já chora mesmo Deixa eu marcar aqui Eu não sei onde é que o moleque vai vir Eu acho que ele vai vir Aqui no meio Mas Opa, está ali Caraca Tomei para o passar em BR Nossa É isso aí Molecão Vou nem cortar não Que já está nos finalmente Molecão de 9A Aí o magrinho Vai carregar aí para nós Acabou Nós GG Já estou ficando com o frag show aqui 7 barra 1 Vamos para cima Eu quero o Q Vamos ruxar no ar aqui time A gente planta E segura Ruxa para ele Sei lá Vamos ver o que dá aqui Deixa eu ver aqui Galera já deixa Opa Caraca Errei o HS Galera já deixa nos comentários aí Qual a próxima arma que você quer ver aqui Nessa série Esqueceram de mim Eita moleque Que essa arma só dá HS Caramba Isso aí Já deixa aí nos comentários Qual é a arma que você quer ver nessa série Cara Eu estou tentando trazer as armas que eu acho mais da hora Que são de GP Que ninguém usa mais Eita caramba Fina aí Fina aí Toma Fina no meu HS Jovem Entendeu? A próxima arma eu estou querendo trazer as famas Não sei o que vocês acham Deixa nos comentários aí Se vocês querem que eu traga outra aí Beleza? Já Já Pera aí Já Já deixa nos comentários aí Já mete o teu likezinho aí Deixa eu tentar pegar um prefire aqui Não é nada Deixa o teu like aí Já no vídeo Para me ajudar Se como Peguei Caramba Toma Opa Peguei dois Double kill E o moleque do meu time Fica atirando em mim Eu penso que é do outro time Então é Opa Morreu Ah o molecão aqui Cara Moleque safado Isso aí moleque Bora atrás dos 4k Aqui Bora Vem 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 No shift Moleque pegou ali Rampa Vai 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 Vara 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 Ele Vara Ele Ah moleque Ele estava meado Estava com 12 HP Estava só Merda É isso aí O frag já está ficando bonito 12 barra 1 Vamos continuar assim Vamos tentar fazer um frag da hora Para vocês Foda que Ruxar essa porta meio aqui Se não acertar o HS Morre Eita Já uma granada aqui O molecão deve estar em cima E o outro está aqui na praça Duas granadas Então tem dois na praça Tentar dar a cara aqui Porque Opa Olha cara Deixou o moleque passar Que merda Tentar pegar ele aqui Ah o cara do meu clã já pegou Do meu clã Do meu time já pegou Bora lá Só tem o do B Marca aí Marca aí time Não sei nem se dá para o cara Me ver dali Estou com medo de ficar Olhando para lá Opa Está aqui Peguei Mais um HS Nossa Essa arminha aqui Só da HS Galera Eu estava em outra sala Aqui no porto E os caras disseram Que não era eu Olha aí O cara deixou o moleque passar Cara Meu Deus O moleque marcando ali Não Está foda Eu estava gravando uma salinha no porto Aqui Os caras perguntaram se era eu E disse que era Só porque eu estava jogando de QBZ Os caras estavam me chamando de pobre Dizendo que não era eu Que eu estava mentindo Falando que era eu E não era Cara Os caras são São tristes Essa galera do CF Aí peguei outra sala Que o cara estava bugando Nas caixas Aí vai 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 Vara 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 Ele está só a merda Esse cara aí está só a merda Granada de fumaça Não dá não Não dá não Moleque voltou Eu vou esperar aqui Esperar ele rushar É aquela primeira salinha lá Que eu joguei olho de águia Foi bem da hora Fiz uns skills bem da hora Mas eu já entrei Já no final Já estava Acho que 7 barra 12 Para o time Adversário Não deu para fazer muita coisa Acabei que eu estou gravando Essa aqui agora Olha o moleque ali Opa Caraca Que bala Cara Caramba Essa arma é muito fácil De dar HS Se o cara souber Clicar com ela Ela é muito apelona A galera Galera mesmo já fala Que ela é bem apelona Essa aqui é BZ Eu particularmente Gosto dela Para quem não tem Muita opção de arma Ela é uma boa arma Galera Espera aí Vamos na calma Vamos ver se tem nega Aqui na C4 Com certeza tem Opa Já peguei uma aqui Na C4 Fazer um marote Aqui para ver Se o cara desce Vamos ver se esse moleque desce Se ele não descer A gente rush 10x1 Para o nosso time O tempo está acabando Eu vou ter que ir Vai ser foda Abrindo o PIX Já meiei Já meiei Esse aí está só a merda Eu não vou nem atrás dele não Ah moleque E é nóis Double kill Isso aí GG para nós 11x1 para o nosso time Nosso time está dominando a partida Eu já estou aqui com 19 kills já Nossa Que é isso Sem jovem 19x2 Meu Deus Eita porra Deu ruim agora Vou ter que sair daqui Sai daqui que eu não vou dar aqui o fácil não Vou esperar ele rushar Sou bobo Tudo o cara tem que usar a estratégia Né Ai moleque Toma Vai vai mais um kill Vai 21 kill Vai 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 Ah moleque pegou Ainda deu uma miada nele ali ó Mas tá bom Tamo ganhando Eu acho que esse vai ser o último round Vamos lá Vamos lá Caramba Galera já queria agradecer a você que está assistindo até aqui Não esquece do teu like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Vai ter um especial aí De 30 mil inscritos aí Essa semana ainda Eu acho que é amanhã Ou na Ou depois de amanhã E eu já queria que você me ajudasse com teu like aí Isso é muito importante pra gente Continuar valorizando aí o nosso trabalho Beleza Eu acho que vai acabando por aqui O time tá todo morrendo lá E vamos aqui Rushar devagarinho Ver se esse moleque tá na base E acabou galera Valeu Tamo junto Fui Salve aí pros carinha aí que estão na sala Tchau 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 Tchau